Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje a gente tá num lugar bem diferente. Tô aqui com minha mãe, minha família, a gente tá em... Cazerta Vecchia. Cazerta Vecchia. É uma cidadezinha. É Cazerta que é, né? É, só porque... Cazerta Vecchia é uma cidade mais antiga aqui de Cazerta. É em cima do morro e olha que bonito. Olha, parece que tem um castelo. E eu resolvi gravar um vlog pra vocês do nosso dia, de como que é aqui Cazerta Vecchia. E o primeiro passeio da Sofia, né, assim, de conhecer um lugar novo. E fica, sei lá, 15 minutinhos do centro, ali onde a gente mora. Tem mais alguma informação? O segundo que eu ouvi é... Aqui moravam os... População, tipo, normal. E lá embaixo, em Cazerta, era onde os reis ficavam, né? O rei lá tem o palácio de Cazerta. Isso, tem o palácio de Cazerta lá embaixo, que fica onde a gente mora. Tem até um vlog aqui, vou deixar aqui em cima, mostrando lá do palácio. É bem bonito. E daí, pelo que a gente viu, aqui que moravam as pessoas comuns, plebéias. Mas é bem bonito isso aqui. É bonito. É bem alto, né? A gente tá subindo. A gente subiu muito. A gente tá subindo o morro. O que? Uma borboleta. E como fala em italiano, que tu sabe? Far... Far... Farfalla. 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 Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. Morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Farfalla. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow, unexpected love was found. You're the rose in a garden. And it shows if I'm honest. You're the leaves in my... E dá pra ver como a gente tá alta lá embaixo, que é Cazerta, a cidade. Gente, que lindas essas pedrarias. Essa parede de pedra. Olha que lindo. Agora é meio de frente. Olha que paisagem mais linda. A gente escalou aqui. Uma montanha. Um muro. Pra conseguir ter uma vista melhor. Olha que maravilhoso. Você quer um castelo, será? Eu quero. Tem cara de ser, né? Olha aqui. Ai, que medo. A gente tá tudo pra gravar esse vídeo pra vocês. Vocês deixem um like no vídeo. E lá é a vista. Nossa, a gente mantém uma vista linda lá de cima, né? Torre e castelo de Cazerta Vecchia. Agora a gente tá aqui no centrinho de Cazerta Vecchia. E tem muito restaurante. E é tudo assim bem antigo. Olha que lindo. Bem medieval. Ó, location, série televisiva. Qual será? E aqui do lado tem comidas, ó. Vários pizzas. Ó, que legal. Que lugar lindo. Meu Deus, parece que a gente tá voltando no tempo, sabe? Muito bonito. E agora pra onde que foram os meninos? Reto ou dobraram? Ai, que cheiro de café. Ai, que lindo. Olha que amor essas casinhas. Meu Deus, parece que a gente saiu de um filme. Ah, aqui não tem saída, então. Eles não vieram pra cá. Nós estamos perdidas. Olha que coisa mais linda. Ai, tem um gato vindo lá, ó. O modelo. Modelo italiano. Agora a gente tá aqui numa praça. Tá tendo um casamento. Casamento típico. Olha que linda aqui a igreja. Ó, a gente vai vir comer aqui, ó. Na frente dessa igreja. Tem esse ex-convento. Do ano de 1500. 1500 é quando o Brasil foi descoberto, né? Meu Deus. A mesma época de descobrimento do Brasil. A gente vai comer aqui nesse Mastrangelo. Mastrangelo. Restaurante del 1934. 39. Opa. Andiamo. Sofia dormiu? Estou. Então começou a balançar lá embaixo. Ah, querida. Tá aqui dormindo. No seu automóvel novo. Bonitinha. E aí, tá aqui, né? E aí, tá aqui. A gente pediu um antepasco, que é uma entradinha. E aí tem um bolinho. E ele tem macarrão dentro. É super comum comer tipo macarrão frio. Gente, eu esqueci de tirar... De gravar o almoço. Mas a sobremesa está aqui. Tipo um petit gâteau. Falta só a bola de sorvete. Esse fio tá aqui com o papai. E que lugar lindo. Ainda estou apaixonada. Sério. Tem pé de uva aqui, pé de romã. Depois eu vou gravar pra mostrar. Tão lindo. Aqui? Aqui mesmo. Ah, tá. Vamos entrar na igreja, gente. Ai, é bonita. É bem medieval, ó. Igual a gente vê nos filmes. Parece até... É que a gente tá em Game of Thrones. Vamos batizar essa filha aqui. Será que? Ai, que legal. Olha que legal. Olha, nos filmes. Quem será que tá enterrado aí? Parece um lutador, ó. Tem uma... Lutador. Tem uma espada e tal. Já almoçou. Aí a gente foi ali na igreja dar uma olhada. E agora estamos caminhando pra fazer digestão. Porque a gente comeu muito. E é muito... Tudo muito lindo. Agora a gente vai dar uma caminhada nas ruas. São todas assim, ó. Gente, é muito lindo. Parece que tu tá em outro... Outro século. Vamos descer. Devagar. Tu vai rolando lá pra baixo. Gente, olha que tamanho da porta. Gente, olha que coisa mais linda esse jardim. Sério, isso aqui tudo parece ser o de um filme. E olha a vista lá de trás. Depois a gente vai descer. Isso aqui é a casa da pessoa, né? Olha que vista maravilhosa que ela tem. Mas ele tem um lugar que a gente consegue ver bem a vista. Eu acho que lá atrás é o mar. Gente, que lugar mais lindo. Eu tô assim, simplesmente, apaixonada. É o mar lá atrás? É o mar. Olha isso. Lá atrás, onde tá brilhando, é o mar da Vita. Eu sabia disso? Bem lá, ó. Lá atrás é o Vesúvio. Aonde? Ai, que lindo. Lá é o vulcão Vesúvio. Vesúvio. E o que é a Régia Caserta? Tá onde? Eu tô lá, 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 eu tô lá. É lá mesmo. Vem, vem aí mesmo. Não imagino, vem lá. Não, não, não. Lá, ó. Ó, lá atrás é o vulcão Vesúvio. Aí, aqui nessa parte verde, é Caserta. Esse aqui tudo é Caserta, né? Mas essa parte aqui é aquela Régia Caserta. E lá atrás é o mar. Ah, ele não sabia que a gente tava tão perto assim do mar. E ó, sol, que lindo. Ó, tem as florzinhas aqui também, muito fofo. Uma flor! Passa um bicho? Obrigado! Ó, questõe é a Itália. Nós temos que, sei lá, o que que vamos fazer? Vamos vir aqui pro canto? Meu Deus, é apertado. Os retrovisores estão quebrados? Os retrovisores estão quebrados? Deve ser. E já estamos testando aí a potência do carrinho. Se as rodas funcionam bem. Quer café, teria. É, teria café. Sabe o que tem café? Hã? Quer café, teria. Ah, entendi. Meu Deus, mais um carro. Esse vai ter que esperar. Não passa pessoas ou passa pras. É. Olha que lindo dentro. Gente, tem que ser um motorista muito bom pra dirigir aqui. Porque olha ali, ele tá saindo aqui. Ele saiu aqui dessa vaga. E olha o tamanho das ruas. Se os dois abrirem o braço, fica do tamanho da rua. Se vocês abrirem o braço, fica do tamanho da rua. Qual carro tá todo arranhado? É, o carro fica todo arranhado. Impossível, meu Deus. Olha ali. É, bêbado no olho. É, bêbado no olho. Olha, esses dois já serão menores. É. Nossa. Tu vim de lá e entra aqui, ó. Nossa senhora, muito apertado. E a gente saiu agora de novo na igreja. Olha ali, tem de unicórnio, ó. Olha que bonito. Tem gosto. Tem gosto doce. Não sei, de doce. Tudo acaba em sorvete. E a gente deu volta pela cidade toda. Cadê, Sofia? E agora a gente vai tomar um sorvete. Ou um cofre. Não. Olha que bonitinho o café aqui. Atrás. Tudo fofo aqui, gente. Meu Deus. Olha a Sofia aqui, plena, dormindo. Ah, deixa eu sair daqui e tá passando um carro. Ó, apertadinho. Ai, que choro, meu amor. Eu dormi um monte agora. Olha só. Esse aqui é o vero café italiano. Olha isso aqui. É tipo um shot, tá vendo? Você pede café. Se você pedir um café, eles vão te dar isso aqui, né? Se você vai pra Itália, eles pediam café, eles vão te dar isso aqui. É esse e tem café lindo. Aí, tipo, é o mesmo cofre que mais cedo. É o dobro, né? Mas é muito... Mas é muito... Muito pequitinho. É tipo um shot de café. Pra mim, dá uma dor de cabeça isso aí. E vocês pegaram sorvetinhos. Olha que bonitinho. Eles plantaram plantinhas nas botas, ó. E colocaram na parede. Eles são super criativos aqui, hein? Caserta Vecca tá de parabéns. Tem muita decoração aí. Tudo bem organizadinho. Gente, achei Caserta Vecca muito maravilhosa. E super organizadinha, sabe? Tudo bonitinho. É tudo fofinho. Tudo com... É... Olha o zumbizão aqui. É tudo com... Como é que é o nome disso? Vazinhos. É... Florzinha. Tudo muito fofinho. Ó. Quem usa o sujeito de alimentação é um saco isso, né? Porque eles são enormes. E fica parecendo a mão. Bom, aqui eles são bem orgulhosos do sul, ó. O norte continua nos derrubar, digamos assim. É... E a gente tudo quieto. Sul faz rumore, que é tipo... Faz barulho, sabe? Dali ao sul. É... A última testa é tipo... Sobe... É... Ergue a cabeça, sabe? Bem legal. Tem uma rivalidade muito grande entre o norte e o sul da Itália. O norte não gosta do sul. O sul... Acho que o norte é muito... Nariz empinado, digamos assim, sabe? Porque realmente tem uma diferença bem grande entre o norte e o sul. O norte é mais metrópolis, é Milão, né? Essas cidades grandes de empresas, empresariais. A moda também é bem diferente. Tudo dá moda, é quase pro norte, assim, né? E aqui no sul é mais agrícola, são cidadinhas menores, não é tão grande. Então eles têm essa rivalidade. E também lá no sul e no norte eles acham que são mais europeus do que o sul. Porque o sul é um pouco misturado, sabe? O sul tem uma mistura de outros países mesmo, assim. No entanto que eles são bem diferentes, eles são mais abertos, mais comunicativos. Eles gritam mais também. Eles falam, parece que estão gritando, brigando. Mas agora eles estão só conversando. Então é o jeito mesmo. Lá no sul, no norte eles já são mais controlados, um pouco mais elegantes. Até o jeito de se vestir e tudo. O jeito de se portar. Tem bastante diferença. E eles brigam entre si. Que lindo esse restaurante, olha a vista. Agora tá mais... Parece que mais nevoado do que antes. E o mar lá atrás, olha, continua brilhando. Tá lindo, né? A gente tá indo embora. Aqui já é o caminho do carro. Mãe, o que que tu achou de caserta? Vécia? Nossa, encantadora, né? Parece que você vai pra... Era antiga lá, pra medieval. Medieval. Parece que vai sair alguém dos castelos, das casas. Pois é. É muito legal. Vale muito a pena a visita. Que se eu soubesse que era assim, tão medieval. Ter vindo de vestida ou de saia. Porque eu gosto muito de me vestir conforme o lugar, sabe? Eu acho que as fotos ficam muito mais legais. Mas a gente veio assim de supetão e eu não me liguei. E ia ficar umas fotos maravilhosas. Ai, eu tô de facetinha. São um look mais moderno. Mas enfim. Eu amei também. É muito lindo mesmo. Vamos lá em cima ver um castelo. E você, Sossô, gostou do passeio? Tu gostou de vir aqui? Ela tá com outro look. Ela começou porque vazou o cocôzinho. E tal. Mas ela é muito tranquilinha. Nós foram lá em cima, onde é que a gente tava. Conhecer que eles não foram antes. E com esse pôr do sol lindo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E as minhas folhetelas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De passar esse dia com a gente. Essa tarde, na verdade. Porque foram algumas horinhas que a gente tava aqui. Simplesmente amei. Se um dia você vier pra caserta. Tem que vir pra cá. Passar uma tarde. Vim almoçar. A comida tava uma delícia. Eu não filmei toda a comida. Porque eu esqueci de cuidar com muita fome. Mas tava muito bom. E acredito que tem muitos outros restaurantes ótimos também por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo que me ajuda muito. Deixar o like. Mostra pro YouTube que esses vídeos são legais. São relevantes. Tem conteúdo. Então, ajuda aí. Deixa o seu like. Manda pra amigos. Pra eles conhecerem um pouquinho mais da Itália. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.